MÁRCH Música 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 Salve rapaziada firmeza, aqui é o Freita Sejam muito bem vindos a mais um vídeo E eu já comecei caindo todo torto aqui Em compensação em cima de uma M1014 né Olha só, essa daqui é a vulgo asma Machuca mais do que acordar Sem um bom dia dela E ainda outra mag 7 aqui É o combo da discord né amigo Música Mas quase que eu fui de comes e bebes Tive que gastar uma fogueira com 10 segundos de partida Deitei na escada, tô invisível Desligo o freio motor Tô invisível, tô invisível O cara atirando aqui em cima Sai daí, doido! Respeita a minha presença Se bem que ele não tava me vendo, né, povo? Coisa boa Deitei naquela escada Minha nossa senhora Mala misericórdia, opinei tudo Calma aí, deixa eu finalizar Coisa boa, porque aí eles não conseguem papar, né? Não sei se eles estão juntos, se são inimigos É melhor se prevenir do que remediar Para de quebrar meu gelo Cara, a partida acabou de começar Eu já gastei tudo que eu tinha Foi fogueira, foi gelo Foi tudo de americanas Acabou, rapaz Subi no telhadinho dessa casa Pegar uma visão Um cara vindo de boca Boa Nice Essa daqui foi linda, hein? Aquela ali eu opinei Deixa eu descer Pra encurtar a trocação Eu acho que eles estão juntos Senão eles teriam, né, trocado o tiro Beleza, aqui é uma squad E o que passou lá atrás no relógio Eu não sei aonde ele foi parar Eu só sei que eu tô meio que num sanduíche aqui, viu? Tá, olha o tanto de cara no drone, povo Você é louco Tá todo mundo em Clock Tower A bagunça Passa um cara pra guarita Irmão, vou fazer o seguinte Tem um cara ali no aberto Subir nessa casa do Harry Potter aqui Eu não sei porque chamou essa casa de casa do Harry Potter Eu só sei que eu somaria vai com as outras Se chamarem ela de casa do Frankenstein Eu tô chamando também Ah, não achei o cara que tava no aberto Vou me preocupar com o pessoal que tá em troca, velho O cara desceu ali Porque senão se eu ficar aqui Eu vou tomar sanduíche, né? O cara vai me ruxar nas costas Lá ele Toma aí, rapaz Já fica esperto Já joga gelo mesmo Vai pegar o meu ocupador de colete, não Tá correndo Hum, doutor Deolando É a fuga das galinhas Volta aqui, meu irmão Que eu vou te ensinar com quantos paus você faz um Titanic Ah, para de correr, paramédico Só corre, mano Meu Deus do céu Ninguém merece Recarrega a menuzi Ok Ele não ruxa Cara Calma aí Vou atrás dele Ah, ele trancou Para de correr, montou É muito chato Eu não gosto de trocar tiro dentro de casa, povo A mira não gruda Eu sou péssimo nisso O cara pulou aqui, ó Ah, rapaz Capota, lixo Meu Deus Eu acho que essa foi a kill que eu já fiquei mais infeliz de fazer na minha vida Mano É detestável quando as pessoas ficam fugindo desse jeito O cara até desistiu, ó Sabia que eu ia logo mandar um bandeirão na lata dele Pelo menos ele me dropou a chave do barracão Valeu a pena Coisa boa Já pega aqui Que eu vou abrir um barraco assim que eu sair de Clock Tower Mas bem que o barraco mais próximo que tem aqui é o de Bimasaki, né Eu não quero ir para Bima Eu quero ir para Factory Vou fazer o seguinte 500 moedas Marcar um alvo Ah, que boa Marquei a cacheada Preta do cabelo cacheado Da cor do pecado É muito lindo Eu vou ter que contar um relato Meu Deus do céu A cacheada tá fugindo Eu achei até que ela ia começar a salvar ali Ave Maria Sorte que eu tô silenciado, viu Cadê esse cara? Parou a mira já, fera Deve tá aqui atrás do container Me marcando Vem aqui, teu marginal Que eu vou te botar pra F Que isso? O cara tinha subido, porra Tá descendo de bocão Vala, minha nossa senhora O cara é bom Gastei minha outra fogueira É pro player É pro player Usa CR7 É pro player Vem aqui que eu vou te ensinar Morreu Finaliza Vai papar Me aquilo na cadeia Que esse cara aqui já tava morto Eu tinha tudo sob controle Capota, lixo Finaliza Tô finalizando todo mundo Legal é que eu tô sem capacete, né E o cara ali Ele tava de capa 3 Porque o tiro da C80 Arrancou 180 180, 80 É tudo 80 aqui Aí significa que ele tava de capa 3 Só que o bobão Ao invés de ir lá e finalizar com o peito Pra preservar o capa Deu 3 capão pra finalizar Agora já era Se ele tinha um capacete Ele já não tem mais Vai ser esse o barraco Que eu vou abrir Ó, tem cara salvando na esquerda Só que salvaram o time na direita Porque tem um coração cinza É o que eu ia falar Ia ter cara aqui E muito cara Eu tenho que tomar cuidado Pra não tomar um santo bom Perdei Já ativo o CR7 Ô, o CR7 é bom, viu povo? Falar pra vocês Subestimam muito esse personagem Mas ele faz uma... Nossa, quase que eu fui de F O cara me deu muito tiro Ah, você tá na esquerda Eu nem te vi aí, doutor Você quer um pouco de atenção? Venha Ah, tem dois Tá explicado Eu achei que era só um Por isso que eu tomei tanto dano Para de quebrar meu gelo, rapaz Oxi Só porque tu não tem? Toma aí, ó Na cara Pinei Véi, eu vou descer lá Pra matar esse cara não, turminha Senão eu vou ficar Enguiçado Não dá nem... Ai Ah, o gelo saiu voando Que isso, Garena Cadê a física? Mano, se eu morra aqui Eu ia ficar tiltado Deixa eu abrir esse barraco Pra recuperar meus gelos Que eu gastei Só que tem que tomar cuidado Porque eu vou abrir o barraco Eles vão vir doido Isso já é certo Ok Pega esse gelo aqui Nice Agora eu já tô mais tranquilo Ah, o cara já tá aqui já, irmão Que isso? Sai daqui Capota, lixo Ok Rindo super kit O outro vai tá vindo doido, rapaziada Você não pode abrir um barracão Que os invejosos já vêm tudo Cobiçar a sua conquista Sai daí, boteco Aqui Toma, rapaz É o Frentione da sense invejada O mobile só bate na cara É uma barbaridade o que joga esse menino Vai fazer a fila aí Pode vir um de cada vez, tá? Se não vir tudo junto Vocês não aguentam bater de frente com a máquina, não Sai Que esse barracão é todo meu O cara que salvou ali pela esquerda Ele deve tá subindo pra safe nessa direção, né? Segundo os meus cálculos Mas beleza Nove abates já Ó, ele ali na frente Tá ok Tem na direita também Tem que tomar cuidado, galera Eu preciso chegar na escola Mas ó Já me viu Que isso? O cara tá teleportando CR7 me salvando de novo Que personagem bom, velho Nunca mais eu vou tirar Calma aí Eu tenho que fazer gelo assim, ó Pros dois lados Meu Deus do céu Só falta cantar let it go Toma Eita misericórdia Que bala Que bala, papai Poderia ter dormido sem essa, né amigo? Mas não Quer ficar rajando, enchendo o saco? O cara já tá ruxando Vai ser do time dele Não queria deixar eu finalizar Provavelmente Ah, é tudo, doutor Eu vi tudo no começo do jogo, hein rapaz? É, meu amigo Eita, me marcaram no alvo Deixa eu cuidar desse assunto aqui O mais rápido possível Porque a galera que me marcou Vai vir, né? Boa, finalizei Morreu direto Provavelmente, como eu disse Tava junto com o cara Que eu derrubei ali Pegar esse cartucho de AC-80 Porque ela faz arma de um tiro Atirar mais rápido Então, querendo ou não Eu vou encaixar mais capa E o alvo tá ruxando, ó Eu gosto é assim Eu quero que me ruxe mesmo Eu tô aqui é pra isso Pra fazer vocês tudo voltar pro lobby Aí não é desumilde, não Ok, o lootzinho do cara tava bacana Fechou Só que, ó A situação aqui não tá muito agradável, viu? Se eu comprar briga com uma squad O próximo gás Ele me mata Não é porque eu sou frouxo, não, viu, povo? Eu não tô fugindo É um recuo estratégico Por mais que eu leve aquela squad O próximo gás me mata Porque a Garena bufou o gás Então tá arrancando muito mais dano Do que tava antes Tem que tomar cuidado com essas coisas Não pode comprar briga em qualquer lugar Ó, já tinha outro squad marcando Tá vendo? Atirou neles lá do outro lado E eu sou bobo? Eu vou aproveitar é disso Freitone é um jogador tático Eles me marcaram no alvo Mas quem vai ser a presa agora vai ser eles Toma aí Que nem só de capa vive o homem Eu tô sem ar Esse daí vai precisar de um colete novo Tá com o gelo Ih, usou o Santino aqui Tá no gelo? Aqui Ai, se derrubei Já finaliza Boa Ele tava preocupado com a squad das costas E eu já dei aquela flanqueada Turminha, vambora Tem um drop aqui embaixo Um carro Já pegaram o drop, provavelmente Essa partida aqui tá boa, hein Eu não tô com tanta kill Mas é porque eu tô jogando estrategicamente, né? Como vocês podem ver Tem muito cara talentoso na partida Tem um boteco no gás Estourando o meu carro Ele é burro, né? Porque agora eu vou marcar ele Na safe Valeu, jumento Inimigo do raciocínio QI negativo É, meu amigo Você tá enguiçado agora Eu não vou sair daqui por nada Quem mandou você estourar o meu veículo automotivo? Ah, velho Tem que ter o Cara pra ajudar, né? Ah, eu tô jogando solo versus squad Eu também quero o quê? Óbvio que vai ter gente ajudando ele Nice Você jogou gelo O outro vai querer descer Pô, eu não vou deixar ele vivo, velho Custe o que custar Abagaçaram o cara que me marcou A gente nem chegou a trocar tiro O cara tá aqui ainda São dois Um saindo da casa agora Pnei Eu preciso derrubar um Bala Oxi Que? Cadê a garena física? Não, finaliza essa kill Nem que eu morra no gás finalizando Mas eu vou Sai fora Agora pronto O jogo Até o jogo Querendo papar minhas kills Três meia meia na cara E o cara caiu pro gás Era só o que me faltava mesmo Tá ok Tacar um gelinho aqui Pra relar um kit Uh Que partida insana, meu amigo Ó Treze abates Seis vivos Tem um ali na torre Ah, véi Que isso Essa arma tá muito nerfada Meu kit acabou Rapaziada Ferrou Eu não tenho mais kit Eu não tenho personagem de regeneração Tudo que eu tenho é um CR7 É só uma bola E nem ela eu tenho Porque não tá carregada ainda Preciso derrubar essa guria Ai Tá quebrando meus gelos Skyler Nerfaram o Skyler Parece que ele tá embufado Ele tá mais forte do que nunca Taca uma granada aqui, ó Receba, doutora Deolane Receba que é de graça, tá? Agora eu aproveito pra ruxar Mac 10 na mão Você trancou? Calma aí Vai tomar lerigô até amanhã Vou tacar até amanhã Aqui, ó Taca a mãe O pai O irmão A tia O avô Taca tudo, rapaz Toma foguete também Ui, a porta lixo Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do freitone E o gelo aqui foi igual a minha cara Rapaz, a guria fez a boa No loot Se eu não tinha kit Agora eu tenho uma Um hospital inteiro O gelo também Tô forrado O cara lá na torre, povo Eu tenho foguetinho, viu Dá pra eu voar lá, velho Pra apressar a partida, né? Dar aquele ruxadão frenético Vambora Tenho medo de nada, parceiro Tá de brincadeira, né? Ok, caí no cover Atrás da torre Maravilha Vamos bagaçar esse cara aqui Que isso, cara? Mano, o moleque me botou trilhões Tomei 40 mil capas Melhor sense do cenário Que isso, povo Eu fui tão confiante Voltei de ré, meu parceiro Primeira partida do dia 68 pontos Tá de boa 14 killzinha Acabei de acordar, né? Tô aquecendo ainda Os meus dedos estão em fase de aquecimento Na próxima eu vou amassar Aí, turminha Mas parando pra pensar, cara Fazer aquela partida ali que eu fiz, né? Aquele desempenho na primeira do dia Não é pra qualquer um não, rapaz Eu sou mobile O dedo amanhece gelado, né? Você tem que aquecer a mecânica Pra começar a jogar bem Encaixar bastante capa Freitone já chegou com os dois pés na porta Cê é louco? É por isso que consideram eu o melhor mobile aí do cenário, né? Eu particularmente não acho Mas aos olhos de muita gente Essa daqui, ó Essa daqui, por exemplo Já vai me achar depois dessa kill Caiu ali no chão Falou, meu Deus Esse é o The Best? Só lata Barbaridade Mas foi uma partida muito boa Essa daqui é a segunda do dia Eu adoro quando acontece assim Que eu já chego Tipo, quebrando tudo, sabe? Tem dias que eu amanheço meio cansado Mas hoje não Hoje é uma particularidade que eu gosto Não é não aí, caveira Bota dentro dele Ativei o CR7 sem querer Que eu também tô jogando bem Mas eu erro rude ainda, né? Tem que manter a essência do mobile O cara que não erra rude Ele não pode ser considerado mobile Vai pro emulador, rapaz Jogar com o teclado e mouse Tá de brincadeira? É, vambora, galera Tá tendo mais trocação ali em cima E eu já vou subir Insano Ó o foguetinho aqui, ó Pega o foguete Conhece o Elon Musk? Tá construindo um foguete E o Freitas Tá usando foguete Pra arrebentar tua cara Eu adoro essa pistolinha É muito roubada Tá ok Tá tendo trocação ali embaixo Eu tô sem arma R ainda, tá? Eu não acho que eu vou conseguir derrubar um cara dessa distância Eu não sei nem porque eu tento Ai Mas aí você pediu, minha vida Como é que você me atira parada assim? Você é louco, é? Tem mais gente trocando ali, ó Vou pegar na passada Deixa eu avançar pra cá Eita, passou dois Calma aí Eu tenho um plano Eu tenho um plano, povo Deixa ele subir pra querer salvar Vai aí Um, dois, três e toma Toma Capota, lixos Recebe esse bandeirão Conhece o Elon Musk? Tá construindo um foguete Vocês conhecem o Freitas? Tá foguetando vocês Barbaridade Conhece a minha califa? Turminha, olha só que cena triste Eu tô com um colete blindado Mas eu não tenho capa Se eu tomar qualquer bala na lata Meu amigo, eu vou de F E ó, o drop nem veio capa também Ô, derrota, meu Jesus E eu não tenho nem moeda pra comprar Falta 100 Cara, ó, tem uma capa marcada ali Capa nível 2 40 metros Coisa boa É Deus, né? A gente pede e Deus dá O que o ser humano tira Deus dá em dobro Se arrancarem esse meu Ele vai me dar um nível 3 Fala aí nível 3 Quem lembra do capacete nível 4? Tô escutando Opa, um cara aqui E eu acho que tem outro em cima de faque Nossa senhora O doidinho voltou pra me marcar Me deu três capas Quase que ele arranca, rapaz O meu bonezinho aqui Tem um cara em cima de faque, povo Tô ouvindo Ó, eu peguei o drop Eu tenho um foguetinho Dá pra eu subir lá em cima Mas eu tava comentando Sobre o capacete nível 4, né? Teve uma época na ranqueada Que tinha um capa nível 4 Eu tenho até um vídeo Usando ele Só que há muito tempo atrás Eu acho que dois, três anos É... Foi uma época bem bacana Aquela lá E era difícil, viu? Se hoje em dia O capa... Oxi Meu microfone caiu, boy Calma aí Deixa eu arremessar aqui Ah Boa Ajeita Esse pedestal cansado Meu Deus, bate na caixa d'água É brincadeira, meu amigo Opa Doutor Deulano Esses factorianos Fala minha nossa Encaixa, misericórdia Esses factorianos Eles se acham Donos do mundo, né? Eles pensam que aqui em cima Eles são inalcançáveis Estão no topo Da cadeia alimentar Mal conhece eles O Freitone Um tubarão Eles são Meras sardinhas E eu sou um megalodon, rapaz Tá achando que você tá No topo da cadeia alimentar? I am the king Eu subo aonde você estiver Eu sou o famoso Destruidor de campers Tá ok Oito abates 23 vivos Começo dessa partida Que também foi insano, viu? Eu preciso de mais 100 moedas Pra conseguir marcar um alvo Eu vou ver se eu dou Uma procurada aqui Poxinok Pra eu ter uma localização De alguém, né? Porque ficar andando Pelo mapa sem sentido Sem nenhuma direção Também não é legal Aí, pô Vou falar um negócio pra vocês Eu optei por comprar Um capa nível 3, tá? Só que o meu azar É que eu comprei o capa nível 3 Virei a porta Tinha uma chave do barracão Aí eu saí da casa Tinha um capa nível 3 Intacto lá Eu não vou nem abrir Esse barraco Porque eu quero ruxar Já tô há muito tempo Sem trocar tiro Eu vi que tem um squad Evoluindo o drop Lá na esquerda E também abriram O barracão de lá, né? Ou seja Uma squad muito potente Tá vendo? Eles estão evoluindo Até o último nível Do dropzinho Então eles vão estar De Besetacil Colete 4 Capa 3 Fora o loot do barraco, né? Ou seja É a trocação perfeita Aí eu chego lá E fico enguiçado Os cara acabam com a minha raça Ia ser um pouco triste, né? Engraçado Se não lamentável Mas eu espero Ter uma trocação boa aqui Tem dois drop Ó, apagaram um Mano Já pegaram o drop, velho Eu tô sentindo Uma energia negativa aqui Um calafrio Mas eu não vou arregar não, rapaz Que aqui é o Freitone, né? Vida Sou ser jambi hunter Ou mais conhecido como Matador de onça Não devo, não temo Cadê as lendas? Eles devem estar por aqui Ó, o drop tava lá Opa Ai, movimenta Tá, eu preciso derrubar Esse cara logo Urgente Derrubei ele Ok, tem o outro lá embaixo Já vira botando nele Derrubei CR7 pra cima Pula botando na diabinha Geli agachando Que nós é pro play Pula de novo nela Gelo pra esquerda Nossa Vai levantar? Calma, recarrega Levantou Derrubei de novo Fica no chão Que aí é o seu lugar É no chão, rapaz Hoje eu acordei desumilde Raja essa bomba Desse gelo aí Hum, ele tá roxando Vai Já era Desiste, mano Se entrega E a puta, lixo O Geli agachando Nós é pro play Barbaridade que joga Esse menino Rapaziada Eu vim tão empenhado Pra essa trocação Porque eu falei, né Os caras abriram o barraco Evoluíram o drop Então eles iam estar Muito bem de loot Eu preciso jogar o fino Eu cheguei tão frenético Já derrubei um Virei botando capa no outro Porque eu sabia Que ele ia estar parado Me rajando Já taquei gelo Pro cara de cima Vi que ele tava levantando Surrei na bala, meu irmão E a diabinha ainda conseguiu levantar Ah, rapaz Tá bezeta assim O roubado da gota, meu irmão Voar aqui em cima Dessa casa Pra pegar um posicionamento melhor Pra bater meu alvo Olha, Leleão Derrubei Aos 45 do segundo tempo, hein Mano, peguei o squad Dos caras Tudo separado, velho Esse é o momento Nice Derrubei também Falta dois Cadê? Passando na esquerda Um tiro Grudou no outro Tá os dois lá Já peguei a visão Vamos atrás Não vai salvar Ou será que ele levantou Aqui o que eu Tinha derrubado primeiro Pode ter sido, mano E se o outro Tiver atrás Rapaz, eu não vou ficar Pensando muito não Aqui, ó Não pensa muito não Freitione Só age Que isso O que esse cara Tá fazendo? Ele tá trocando Com outra pessoa Capota, lixo Ok Calma, foi direto? Pera, meu Fiquei perdido nessa trocação Já não sei mais O que tá acontecendo Só sei que eu tô com 14 abates E o meu alvo Ainda tá marcado, ó Realmente O cara que eu derrubei Esse pá Foi o alvo E ele levantou E agora tá querendo correr Ele vai correr na cadeia Voou Bateu de cara na placa Ele caiu É, meu amigo Hoje não é o seu dia de sorte Rapaz Esse daí É azarado Viu, povo? Então Você tá me marcando aí Meu amigo Finge que vai correr Fica vendo Tô correndo Uau Tô correndo nada Meu parceiro É o Frentione Né, vida Ah, meu amigo Você é tão inocente O cara aqui embaixo Abri a mochila sem querer Puxei a arma errada Meu Deus Tudo começando a dar errado Aqui na minha partida Se eu tivesse de M60 na mão Eu teria derrubado esse cara já Deixa eu ruxar no amigo aqui Tá solo Eita peste Pisou numa mina aí, doutor Vem aqui, rapaz Corre de mim Não, eu não mordo Ai, meu Deus do céu Olha o inimigo do conteúdo Ó, sorte que ele foi generoso, tá? Ele tava de M1014 Eu ruxei de bocão Ele poderia muito bem Ter sentado o dedo em mim Mas ele não quis Enfim Coisa boa Eu vou subir Nossa Mano, calma Tranca Eu tô pedindo pra morrer, rapaziada Deixa eu dar uma parada de mira Eu tô emocionado Luchando num cara de M1014 De bocão Tá, agora que ele correu Eu posso avançar aqui, ó Foi pro aberto Meu Deus Minha arma tá engasgando Eu nunca sei se é minha arma Que tá engasgando Se sou eu Que tô errando o HUD, né? Porque tem vezes Que você atira E ela não sai a bala Raja o gelo Meu Deus O cara tá sem cabeça Volta aqui, rapaz Tá granada Ah, mano Calma Ele correndo Esse cara Ele tá correndo muito, turminha Ele tá doido Pra salvar o time dele Nessa lojinha rosa Vai salvar na cadeia Doido Tá achando Que a vida é um mor... Eita O cara é bom Subestimei o amigo Para de correr, cara Pelo amor de Deus Os meus inimigos Tremem ao me veia Eles tentam correr De todas as formas Capota, lixo Beleza Tava de bezetacinho Tentando levantar ainda A fera Tá, beleza 10 vivos Tem 19 kills Na conta do pai Já Essa partida Tá muito insana Rapaziada Quem não deixou o like No vídeo aí Clica no gostei Fechou? Dá essa moral aí Gelo Finge de bobo Aqui, ó Nice Morreu direto Poderia ter ficado Sem essa Tava camperando Ninguém Ninguém tinha te visto Você que foi inventar De atirar Tá, ok Tem 8 vivos Mano, tinha caído muito cara No paraquedas Na hora que eu tava rushando No cara que morreu ali No galpão Eu vi 3 bonecos Caindo no paraquedas E eles caíram Tudo pra essa direção Que eu tô Eu acho Que o que eu matei ali Agora foi um Só que tem outros dois Né, povo? Que eu não sei onde estão Tá, beleza A galera tá se quebrando ali Ó, vou aproveitar Pra dar uma luteada O cara não tinha nada Também Eu tô há 5 minutos Trocando tiro com ele Só gastando os gelos do cara Só gastando os kits Chega aqui Ele tá só o pó da rabiola Coitado Deixa eu vir aqui Ver se eu consigo comprar Alguma coisa Nice Pega a M60 de volta Eu só saí comprando Nem vou ficar muito tempo Escolhendo não, povo Porque senão ferrou, né? O cara aqui em cima Boa, derrubei Tem mais lá no morro Já finaliza Finaliza não Derrubo o outro Tô viajando Confundindo as palavras Muita emoção Ok, galera Aqui deu bom, hein? Aqui acabou, viu? E aí? Falta só dois Cadê as máquinas? Ok Tá um tiro Ah É do dele, né? É os dois últimos Tá um tiro Eu tenho que... Cara, eu preciso derrubar alguém Antes que eles rushem juntos Ok Esse daqui tá vindo pela esquerda Ah, tá com Skyler Já era Grudou os dois Mayday, mayday Caga a mina Tem que jogar na estratégia aqui, velho Porque duas Duas pessoas É mais perigoso Do que uma squad Eu sempre falo isso Aí você deu mole, né, meu patrão? Aí você deu mole Maria mole Finaliza o outro Já tá ali atrás, ó Fica a porta, lixo Receba esse bandeirão Rapaz Eu não jogo, não Eu dou aulas, meu irmão O que esse cara faz Durante essas ranqueadas É brincadeira Eu sou The best mobile of the world Rapaz Fiz quantas kills aqui? 24 kills 8.200 de dano Eu falei que a primeira Foi pra aquecer Na segunda Eu ia arrebentar Então, turma Deixa o likezão, ó Na tela final aqui Aparece dois vídeos Pra você assistir E na direita O meu canal de lives, tá? Se você clicar no canal Você vai direto Pra onde eu faço lives Todos os dias De terça a sábado A partir das 7 horas da noite Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto É nóis Até a próxima Valeu, falou E fui!